Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite e a paz de Deus. Meu nome é Lia Medeiros, eu vou fazer uma farofa gente, com restinho de carne que sobrou, linguiça, sobrou a ser um dos linguiçinhos ontem à noite e sobrou um pedacinho, eu vou fazer uma farofinha de linguiça, se vocês gostarem já deixa bastante like, vem fazer parte da família, se inscreve no canal, eu agradeço a todos vocês, eu estou aqui na minha casa, estou muito feliz por estar na minha casa, só de eu ter saído do aluguel, estou muito feliz, então me acompanha que eu vou fazer a farofa ali do resto de linguiça que sobrou, de churrasco, e não é churrasco assim não, é uma carninha que a gente assama para a gente comer, então é, vou fazer essa farofa lá, ela fica muito gostosa, se vocês gostarem deixa muito like gente, então bora lá começar, bom minhas bananas já estão aqui, tá lavadinha, aí eu vou descascar tem muito mosquito aqui gente, misericórdia, porque tem aqui do lado do vizinho aqui, tem muita criação, tá essas aqui vai para composteira gente, tem composteira aí no canal aí, tá convido vocês para fazer um tour aí, se vocês estão me ajudando aí eu gosto de gravar vídeo todos os dias gente, que ajuda muito já ajuda para comprar um saco de cimento, né e realmente a gente está precisando, então eu conto com a força de vocês aí e agradeço muito vocês, aqui como é que fica, ó, essas cascas aqui, excelente adubo, vai tudo para a composteira tá, e aqui ó, eu não jogo fora a linguiça que sobrou, aqui esse pedacinho de carne ó, aí eu vou fazer uma farofinha gente, não vou jogar fora de forma nenhuma, dá mais de jeito que as coisas estão caras fazer uma farofinha da hora aqui para nós é um vídeo simples, mas é como reaproveitar as coisas, porque infelizmente não tá dando para a gente comprar nada não, as coisas estão muito caras não devemos jogar nada fora, eu não jogo nada fora não, se sobrou um arroz eu guardo arroz eu faço um bolo eu faço uma torta eu faço um bolinho de arroz eu não gosto de jogar nada fora eu tenho muita dó de jogar as coisas fora porque quantas vezes a gente tá jogando fora tem pessoas necessitando passando necessidade, né então vamos economizar porque nós não sabemos o que tá por acontecer só Deus e a respeito de comida gente tem vídeo aí que ensina como fazer estoque comida porque cada dia que passa as coisas estão ficando pior então guarda o arroz se o arroz tá cru pega o arroz coloca no vidro descartável ele cru lacra ele bem lacradinho e guarda pode guardar até por 10 ou 20 anos não estraga de forma nenhuma então antigamente a gente marrava linguiça era com cachorro marrava cachorro era com linguiça é assim que a gente fala então a gente estoquia guardava arroz guardava feijão carne não estragava a gente temperava a carne e guardava não estragava então todo dia tá acontecendo tanta coisa ruim ó os acatastes não sei que barragem estourando não sei que então vamos aprender a guardar a comida aí porque infelizmente cada dia que passa as coisas não estão brincadeira pode acontecer de você ficar sem luz sem luz você vai usar uma lamparina né e no interior a gente usa muito lamparina que é o azeite de mamona ou queroseno o azeite de mamona e a gente faz o pavio é com algodão certo com algodão que a gente faz o pavio hoje em dia está muito moderno mas nós temos que precaver infelizmente todo dia dia após dia as coisas estão absurdas de caro a gente está andando até com medo né eu falo mesmo eu fui criada assim então o que eu posso passar para vocês eu não sou culinária não sou nada eu gosto de estar fazendo as coisas eu faço com muito carinho tenho muito orgulho de estar levando meus vídeos para vocês aí eu cozinho com o maior carinho com o maior orgulho então é o que eu puder passar gente aqui está cheio de mosquitos vocês me perdoem então aqui eu já liguei a panela vou cortar a cebola já coloquei a gordura de porco como vocês sabem eu gosto de gordura de porco gordura de porco é muito saudável para a saúde e dá uma sustância no nosso organismo porque o óleo não faz muito bem não estou falando mal do óleo não mas eu não gosto de óleo não gosto de gordura de porco eu frito torresma e tem eu falando dos benefícios da gordura de porco eu frito os torresma e coloco na vasilha vou mostrar a vocês como é que é olha eu frito os torresma e tira a gordura e põe aqui então tem muitos benefícios da gordura de porco e tem no canal só vocês assistirem aí aí se vocês assistirem vocês vão ver quantos benefícios tem a gordura de porco vocês não vão querer comer óleo mais é muito bom para a saúde aqui eu coloquei na cebola coloquei um pouquinho de tempero aqui também já vou jogar minha linguiça linguiça e o restinho de carne eu dou mexidinha né gente fica bom de uma like fica bom não joga nada fora sobrou uma carninha põe na vasilhinha se você não tem geladeira coloca num vidro desde que eles estejam esterilizados ferva eles com um vidro assim que vocês as vezes você não mexe com enlatado eu não mexo com enlatado sou vizinha tem peça que sou vizinha eu aprendi isso morando na roça gente eu já passei muita fome na roça bebia água que o boi pisava ó agora eu já vou colocar a farinha ó gente aqui ó coloca a farinha se você quiser colocar pimenta você coloca pimenta mas se você não quiser não precisa colocar pimenta eu já vou desligar o fogo também ficou bonito ó vou pegar aqui o tripé tá no tripé ó se você quiser colocar um cheiro verde você pode colocar eu vou colocar um oréguinazinho por cima tá eu vou provar aqui gente eu já coloquei oréguina hummm 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 bom demais ai dá vontade de comer até hummm hummm muito bom eu comi só não vou comer a carne tá hummm bom mesmo eu gostei que vocês façam ai gente é muito bom viu deliciosa desculpa o meu jeito desastrado ai mas faça ai que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender então um beijo no coração de todos até o próximo vídeo se assim Deus permitir tchau tchau